Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva e para receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! E fala galera aí no YouTube, beleza? Aqui que eu falei o pé. Então galera, mais um vídeo para vocês, mais uma atualização aí no GTA, atualização do dia 30 de 5 de 2009 aí galera, mais uma atualização aí com várias promoções, ótimas promoções aí galera, aproveita essas promoções galera. Então vamos lá para o vídeo que está show de bola galera. Então galera, primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, vamos entrar aqui na lojinha né, vamos ver os carros que estão na promoção aí, vamos entrar aqui na Legendary, vamos ver aqui os carros que estão na promoção aqui ó galera. Tem esse carro aqui na promoção ó, esse aqui ó, esse aqui é top hein galera, esse né, vamos ver aqui mais na promoção, qual mais aqui, esse aqui galera, esse aqui também ó, está na promoção ó, esse aqui carreta, aproveita para comprar ele, vamos ver aqui também, tem mais aqui, deixa eu ver. É galera, é só aqueles carros ali, agora vamos aqui na, na Workstock, o Arctox, vamos ver aqui o que que está na promoção aqui, ó galera, o opressor aí galera, aproveita e compra aí para fazer glitch aí, desuplicar opressoras aí, dá para fazer glitch aí quando liberar Duplicar o glitch aí de duplicar opressora, já compra aí também galera, esse caracara, caracara, sei lá, que nome do café é esse, também está na promoção quem quiser comprar aí para a guerra aí ó, esse é o FH1 Hunter, também está aí na promoção galera, vamos ver aqui ó, o Guardes, 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 acho que é assim que se fala também, e na promoção galera, vamos ver aqui o que mais aqui na promoção galera, eu acho que é só isso aqui, acho que é só isso galera, aqui, agora vamos aqui galera, Galera, o que que vocês vão ter que comprar mesmo que está na promoção galera, tem que aproveitar bastante, as baladas galera, estão na promoção aí galera, vamos ó, De 1.320.000, 1.320.000, agora está 792.000 galera, aproveita aí para comprar as baladas aí, todas estão na promoção aí galera, aproveita aí, antes que a Rockstar tira isso aí, então vamos aqui agora galera, faz missões galera, missões aí, Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, serviços né, serviços, jogar serviços, é, viado pela Rockstar, e vamos aqui em missões galera, Todas essas missões aqui galera, um serviço de titânio, cara, aproveita essa missão aqui, vocês podem fazer solo tranquilão galera, vocês fazem aqui ó, todas essas missões aqui, Tudo dando duplo RP e duplo dinheiro aí galera, aproveita aí galera, aproveita aí, dá para fazer solo aí, chama um amigo, é, aproveita para upar conta aí ó, para upar suas contas aí, aproveita para fazer essas missãozinha aí, De ganhar aquele dinheiro fácil aí galera, eu vou, talvez eu faça uma missãozinha aí, para mostrar a vocês aí, alguns macetezinha aí, para, em alguma missão dessa aí galera, E, e, ele botou aqui também no modo adversário aqui galera, o modo adversário, ele colocou aqui, vamos ver aqui ó, Deixa eu achar aqui, fuga de net, sumou, Não, 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 não dinheiro aí aproveita aí para fazer a ser todo um pedaço aí e tem um outro aqui também galera vamos ver aqui ó sai polo aqui galera duro de viver galera do 1 ao 6 aí galera também a dano dupla rp duplo dinheiro aí a galera aproveita aí galera então aqui é só isso galera essa missãozinho só isso quem é esse cara aqui a é é da do nosso comando aí galera aí ó é o vini vini aí apareceu no vídeo de hoje aí galera é o que mais aqui galera vamos entrar aqui nas duas aqui que a rockstar também deu as duas aí para a gente aí de graça aí vamos ver aqui dos especiais e eu acho que aqui ó tá vendo essa aqui ó galera galera Tony Furruz é isso não né esse daqui não e eu acho que é de DJ é aqui galera o DJ o teleoff green sei lá o que que é isso aí ele deu grátis aí para a gente esse Dickson longo glitch também deu grátis aí na para a gente aí galera o solo logo branca também deu grátis para a gente galera o Dick switch branca também deu grátis aí para a gente galera e o black madonna branco grátis aí para a gente galera aproveita aí para pegar essas camisetas aí que estão dando de graça aí nessa atualização galera então galera só isso aí que eu trouxe aí para dizer que eu trouxe aí a rockstar trouxe aí para vocês aí galera aí aproveita aí compra a boate galera compra a moto opressora que serve para grátis galera tô dando esse conselho aí para vocês aí e faz essa remissãozinha aí para ganhar duplo dinheiro do rp para ocupar conta aí galera então galera quem gostou do vídeo daquele like quem for novo se inscreva e ative o sininho para receber a notificação do vídeo galera fica o vídeo galera valeu fui